Olá, meus amigos, nós estamos aqui na Avenida Rio de Janeiro. Nós estamos acompanhando as obras de drenagem desta importante via de Porto Velho. Quando esta obra for concluída, toda a população da Zona Leste e principalmente os moradores do Orgulho do Madeira poderão, em uma linha reta, sair do Orgulho do Madeira e chegar na Jorge Teixeira. Apenas para efeito de comparação, eu tenho 1,75m de altura. Esta manilha tem 1,20m. Ela faz parte da maior obra de drenagem da Prefeitura de Porto Velho. Nós fizemos uma outra grande obra, que foi a do Flamboiã, com quase 1km de extensão. E esta obra terá aproximadamente 2km de extensão. Normalmente, a classe política não gosta de fazer esse tipo de obra, porque, como vocês estão vendo, esta obra fica enterrada. Mas a responsabilidade que é necessário que se tenha na gestão da coisa pública nos impõe a necessidade de realizar obras deste porte, desta magnitude. Ainda neste ano, no próximo inverno, toda esta comunidade aqui deste entorno não terá mais o problema das alagações tão comuns no inverno amazônico. Meus amigos, continuem nos acompanhando por este canal, que nós estaremos sempre prestando contas do nosso mandato e das nossas ações. Um grande abraço a todos vocês. No oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Dois diretores representantes, telefone funcional dos responsáveis por cada unidade do estado de Rondônia. Requerimento de deputados do Brasil. O parlamentar que é subscreve na forma regimental, requer a secretaria do estado de planejamento, orçamentário e gestão, CEPOG, a relação das sedes do órgão constante nos municípios, contendo endereços, o nome dos diretores ou representantes e telefone funcional dos responsáveis por cada unidade no ano do estado de Rondônia. Deputado Eide Brasil, requerimento parlamentar que é subscreve na forma regimental, requer a central de atendimento ao cidadão, tudo aqui. Relação das sedes do órgão constante nos municípios, contendo endereços, os nomes, diretores, representantes e telefone funcional dos responsáveis por cada unidade no âmbito do estado de Rondônia. Requerimento de deputados do Anderson Pereira. Requer ao governo do estado, concópio a secretaria do estado de Sejus, em caráter de urgência, informações e providências acerca da instituição de grupo de trabalho para elaborar a proposta da lei que regulamentará a polícia penal no âmbito do estado de Rondônia, conforme a emenda constitucional nº 104, base de 2019. Requerimento de deputado Anderson Pereira, requer ao governador do estado, concópio a secretaria do estado de segurança e defesa da linha comandante-geral da Polícia Militar, providências quanto ao policiamento nos distritos adjacentes RO05, na região do Baixo Madeira e do município de Porto Velho. Requerimento de deputado Anderson Pereira, requer ao governo do estado de Rondônia, concópio a secretaria do estado de assistência social e desenvolvimento, CES, informações quanto aos valores repassados ao município de Porto Velho como ajuda às questões sociais de combate ao Covid-19. Requerimento de deputado Alec Silva, requer ao Poder Executivo extenso a secretaria de estado de agricultura, estado de Rondônia, SEAGRE, informações referentes à implantação da central de abastecimento, SEASA, em Rondônia, vem com uma transparência sobre o trâmite do processo administrativo, conforme de trâmites legais. Requerimento de deputado Inflador, requer ao governo do estado, com cópia a de TEL, resposta urgente da recomendação legislativa, número 01-2019, protocolada em 4-12-2019, na DITEL. Requerimento de deputado Aline Folador, requer ao governo do estado, com cópia a CAERD, medidas urgentes para regularização do fornecimento de água no município de Jaru e demais municípios, onde a CAERD atua no estado de Rondônia. Requerimento de deputado Jair Montes Avante, requer ao Poder Executivo, extenso a Casa Civil e a Secretaria de Estado do Saúde CESAL, reiteramos a presente propositura, no sentido de obter informações de qualidade, de criações de leitos clínicos e de unidade de terapia intensiva UTI, no estado de Rondônia, no ano de 1999 a 2020. Requerimento de deputado Anderson Pereira, requer ao governador do estado de Rondônia, com cópia a Companhia de Águas e Esgoto do estado de Rondônia, CAERD, informações e providências quanto à necessidade de disponibilização e implantação de caixas d'água nas comunidades Zé Nogueira e Rei Davi, município de Espigão do Oeste, Rondônia. Requerimento de deputado Anderson Pereira, requer ao governo do estado de Rondônia, com cópia a Secretaria de Desenvolvimento Ambiental e ao presidente do Comitê Estadual de Prevenção e Combate a Queimadas, informações e providências acerca da ocorrência de queimadas na Serra do Cantagalo, na Reserva Extrativista do Rio Paca-Ars Novos. Requerimento de deputado Anderson Pereira, requer ao governador do estado de Rondônia, com cópia a Secretaria do Estado da Justiça, informações e providências acerca da retomada de visitas no sistema prisional do estado de Rondônia. Requerimento de deputado Anderson Pereira, requer ao governador do estado, com cópia a Comunidade de Águas e Esgoto, o estado de Rondônia e Caerde, informações e providências quanto à falta de água nos bairros Apuinã, Morada Melhor, no município de Porto Velho, Rondônia. Requerimento de deputado Anderson Pereira, requer ao governador do estado, com cópia ao diretor do Departamento de Estradas e Rodagens, DR, informações e providências quanto à conclusão da análise do projeto de pavimentação asfáltica da rodovia do Calcário 133. Requerimento de deputado Anderson Pereira, requer ao governador do estado, com cópia ao secretário de desenvolvimento ambiental, informações e providências quanto às ações de prevenção, combate a queimar do estado de Rondônia. Requerimento de deputado Anderson Pereira, requer ao governador do estado, com cópia ao secretário do estado da saúde, informações e providências quanto à disponibilidade de kits RT-PCR completos para a realização dos exames de Covid-19 pela rede de laboratório público central LACEM. Requerimento de deputado Anderson Pereira, requer ao governador do estado, com cópia ao diretor do Departamento de Estradas e Rodagens, DR, informações e providências quanto à recuperação da ponte Navala, localizada na RO05, trecho que dá acesso ao distrito São Carlos, Rondônia. Requerimento de deputado Anderson Pereira, requer ao governador do estado, com cópia ao diretor do Departamento de Estradas e Rodagens, DR, informações e providências quanto à recuperação asfáltica da construção, 486, que liga o município de Cacoal, Rolim de Moura, no estado de Rondônia. Requerimento de deputado Eide Brasil, parlamentar que é subscreve de forma regimental, requer superintendência institucional de patrimônio e regularização fundiária, urbana, rural, sepático, a relação dos imóveis públicos disponíveis, desafetados no âmbito do estado de Rondônia. Requerimento de deputado Eide Brasil, requer à mesa diretora que, solicite ao governo do estado de Rondônia, com cópia para a Secretaria do Estado de Segurança e Defesa da Dania, da SESDEC, informações quanto à previsão de concurso para os cargos da Polícia Técnica Científica Politec do estado de Rondônia. Requerimento de deputado Eide Brasil, requer à mesa diretora que solicite ao governo do estado de Rondônia, com cópia do Departamento Estadual do Detran, cópia dos processos de credenciamento das empresas de vistoria técnica, com detalhamento dos valores de contratos, receitas e taxas cobradas. Requerimento de deputado Eide Brasil, requer à mesa diretora que solicite ao governo do estado de Rondônia, com cópia para a Secretaria do Estado de Segurança e Defesa da Dania, SESDEC, informações quanto à regulamentação dos cargos da Polícia Técnica Científica Politec. Requerimento do senhor deputado Eide Brasil, requer à mesa diretora que solicite ao governo do estado de Rondônia, com cópia para a Secretaria do Estado de Educação, SESDEC, informações quanto necessidade de aparelhos portáteis, como notebook para pedagogos, a fim de utilizar os trabalhos home office do estado de Rondônia. Requerimento de deputado Eide Brasil, requer à mesa diretora que solicite ao governo do estado de Rondônia, com cópia dos departamentos do estado de Rondônia, infraestrutura e serviços públicos, DR. Informações quanto às obras de serviço executadas no primeiro semestre de 2020, pela quarta residência regional, Cacoal. Requerimento de deputado Eide Brasil, requer à mesa diretora que solicite ao governo do estado de Rondônia, com cópias ao departamento de estado de Rondônia, infraestrutura e serviços públicos, DR. Informações quanto às obras de serviço executadas no primeiro semestre de 2020, pela gerencia das ações urbanas, GAL. Requerimento de deputado Eide Brasil, requer à mesa diretora que solicite ao governo do estado de Rondônia, com cópia do departamento de estado de Rondônia, DR. Informações quanto às obras de serviço executadas no primeiro semestre de 2020, pela décima primeira residência regional, Pimenta Bueno. Requerimento de deputado Eide Brasil, requer à mesa diretora que solicite ao governo do estado de Rondônia, com cópia do departamento de estado de Rondônia, DR. Informações quanto às obras de serviço executadas pelo primeiro semestre de 2020, décima sexta residência regional de São Francisco. Requerimento de deputado Eide Brasil, requer à mesa diretora que solicite ao departamento de estado de Rondônia, Informações quanto às obras de serviço executadas no primeiro semestre de 2020, pela décima quinta residência regional, Buritiz. Deputado Eide Brasil, requer à mesa diretora que solicite ao governo do estado de Rondônia, com cópia do departamento de estado de Rondônia, DR. Informações quanto às obras de serviço executadas pelo primeiro semestre de décima terceira residência, Porto Velho. Requerimento de deputado Eide Brasil, requer à mesa diretora que solicite ao governo do estado de Rondônia, com cópia do departamento de estado de Rondônia, Informações quanto às obras de serviço executadas pelo primeiro semestre de 2020, pela nona residência regional, Vilina. Requerimento de deputado Eide Brasil, requer à mesa diretora que solicite ao governo do estado de Rondônia, com cópia do departamento de estado de Rondônia, Requerimento de deputado Eide Brasil, requer à mesa diretora que solicite ao governo do estado de Rondônia, com cópia do departamento de estado de rodagem e estrutura, Informações quanto às obras de serviço executadas pelo primeiro semestre de 2020, pela sétima residência alvorada. Eide Brasil, requer à mesa diretora que solicite ao governo do estado de Rondônia, com cópia do departamento de estado de rodagem e infraestrutura, Informações quanto às obras de serviço executadas pelo primeiro semestre de 2020, pela residência regional Machadinho do Oeste. Requerimento de deputado Eide Brasil, requer à mesa diretora que solicite ao governo do estado de Rondônia, com cópia do departamento de estado de rodagem e estrutura de Rondônia, Informações quanto às obras executadas pelo primeiro semestre de 2020, pela quinta residência regional de Rolim de Moura. Requerimento do senhor deputado Eide Brasil, requer à mesa diretora que solicite ao governo do estado de Rondônia, com cópia do departamento de estado de rodagem e infraestrutura, Informações quanto às obras de serviço executadas pelo primeiro semestre de 2020, pela residência regional de Rolim de Moura. Requerimento da Eide Brasil, Requer à mesa diretora que solicite ao governo do estado, com cópia do departamento de estado de rodagem e infraestrutura de Rolim de Moura. Informações quanto às obras de serviço executadas pelo primeiro semestre de 2020, pela segunda residência de Eide Camus. Requerimento da Eide Brasil, requer à mesa diretora que solicite ao governo do estado de Rolim de Moura. Com cópia do departamento de Rolim de Moura. Informações quanto às obras de serviço executadas pelo primeiro semestre de 2020, pela primeira residência regional de Colorado Oeste. Lido, senhor presidente. Solicito, senhor secretário, proceder a leitura das matérias a serem apreciadas. Veto parcial, número 019, barra 2020, autoridade do Poder Executivo. Veto parcial, projeto de lei complementar, número 46, barra 2020, autoridade do deputado Adelio Fador, que altere acrescentes positivos da lei complementar, da lei nº 622, de 11 de julho de 2011. A matéria já tem o parecer. Para manutenção do veto. Em discussão única e votação ao projeto de lei, do veto parcial, número 019, barra 2020, autor Poder Executivo, mensagem 162. A votação é nominal. Parecer para manutenção do veto. Eu quero só... O parecer para manutenção é um veto parcial, e já foi combinado lá com o governo, a lei já está sancionada, é só um veto parcial, e é para corrigir, não tem problema nenhum. Isso é o que, falador? É o veto. Não, mas em que lei é essa? É uma lei que nós aprovamos lá atrás, já é lei, mas veio vetada só um artigo. Em votação, os deputados favoráveis votarão sim, e os contrários votarão não. Mantenha o veto. Painel está aberto. Sim. Mantenha o veto, sim. Não, não, já está acordado já. Vamos fazer a chamada, enquanto vão votando, vamos fazer a chamada dos deputados online. Adailton Fúria, como vota? Deputado Adailton Fúria. Esse projeto é aquele que foi feito uma alteração para poder as associações fazer... Deputado Cironi Dairó, como vota? Fazer desconto de servidor na conta. Só que o projeto já foi sancionado, e esse aqui foi uma salva lá, dizendo que os funcionários estaduais... Deputado Lazinho da Fetágua, como vota? Voto favorável, senhor presidente. Voto favorável, senhor presidente. Deputada Rosângela Donadon, como vota? Voto favorável, presidente. Deputado Cironi Dairó, como vota? Deputado Adailton Fúria, como vota? Favorável, senhor presidente. Deputado Cironi Dairó, como vota? Deputado Cironi Dairó, como vota? Deputado Cironi Dairó, como vota? Deputado, o Leizinho está também? Aqui está o Leizinho, mas o Leizinho não está não. Já deu 15, já. Já. Já tem 15. Então, já, já, o resultado, temos 16 votos favoráveis, nenhum contrário. Olha, aprovado. Fica mantido o veto. Vai ao expediente. Próxima matéria, senhor secretário. Presidente, encerrada a ordem do dia. Passemos as comunicações de liderança, não há oradores inscritos. Passemos as comunicações parlamentares, não há oradores inscritos. E nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de Deus. E antes de encerrar a presente sessão, convoco sessão extraordinária para, em seguida, apreciarmos as matérias constantes na pauta. Projeto de Lei 737-2020, Projeto de Lei 404-2020, Projeto de Lei 516-2020, Projeto de Lei 572-2020, Projeto de Lei 775-2020, Projeto de Lei 785-2020, Projeto de Lei 788-2020, Projeto de Decreto Legislativo 178-2020 e Projeto de Lei 652-2020. Solicito aos deputados que procedam a registrar a presença, o registro das suas presenças. Presidente, registra minha presença, por gentileza. Ok, Rosângela Donadon, deputada Rosângela. Deputada Adailton Fúria, também está presente. Deputado Cironi Deirós, está presente? Sob a proteção de Deus, em nome do povo rondoniense, declara aberta a 37ª sessão extraordinária da 2ª sessão legislativa ordinária da 10ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. Solicito ao senhor secretário proceder à leitura da ata da sessão extraordinária anterior. Peço dispensa de leitura da ata da sessão ordinária anterior, senhor presidente. Está dispensada a leitura da ata da sessão anterior e determina sua publicação no Diário da Assembleia Legislativa. Passemos à ordem do dia. Solicito ao senhor secretário proceder à leitura das matérias a serem apreciadas. Projeto Decreto Legislativo 178-20 de atoria da mesa de leitura. Reconhece para fins do artigo 65 da Lei Cumprimentar nº 101, de 4 de maio de 2020, a ocorrência do Estado de Calamidade Pública do município de Rondônia de Moura, conforme solicitação da Prefeitura Municipal. Solicito à deputada, o projeto está sem parecer, solicito à deputada Cássia Muleta que possa dar o parecer pela mesa diretora. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Projeto aqui de lei de emenda que reconhece para os fins do artigo 65 da Lei Cumprimentar nº 101, de 4 de maio de 2020, ocorrência do Estado de Calamidade Pública do município de Rondônia de Moura, conforme a solicitação da Prefeitura Municipal. Eu dou o parecer favorável ao projeto. Presidente. Em discussão, o parecer emitido pela excelentíssima deputada Cássia Muleta. Não havendo quem queira discutir, em votação o projeto. O parecer. Deputado, o favorável permanece como se encontre os contratos que manifestem. Está aprovado o parecer. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, em votação, o único projeto de decreto legislativo 178, barra 2020. Deputado, favorável permaneça como se encontre os contratos que se manifestem. Está aprovado e vai expedindo. Próxima matéria, Sr. Segundo. Projeto de lei do 737, barra 2020, de autoridade do Poder Executivo, que aqui aportou com a mensagem 164. Dispõe sobre a destinação de contribuições a serviços sociais, autônomos, organizações sociais, organizações sociais de interesse público, organizações da sociedade civil e fundações privadas. Falta o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Solicito, deputado Adelino Falador, para o proceder o parecer. Ezequiel. Projeto de lei do 737, de 2020, mensagem 164. Dispõe sobre a destinação, contribuição, serviço social, autônomos, organizações sociais, organizações sociais, interesse público, organizações, sociedade civil e fundações privadas. Sr. Presidente, nós somos, de parecer, favoráveis pelas comissões pertinentes. Em discussão, parecer. Sr. Presidente, dá para explicar o que é o presidente? Deputado Lazinho. Dá para explicar esse projeto? Não conseguimos ver a pauta de hoje e aí não tem informação, informação nenhuma sobre os projetos a serem apreciados. Dispõe sobre a destinação de contribuições a serviços sociais, autônomos, organizações sociais, organizações sociais de interesse público, organizações da sociedade civil e fundações privadas. Vamos pedir ao deputado Eide Brasil ou então o deputado Jair Montes, que são líder e o vice-líder do governo, para explicar o projeto. A mensagem... Projeto 737, barra 2020. Projeto 737, barra 2020, trata da possibilidade do governo do estado de Rondônia, através da CEAS, fazer destinação de recursos para essas entidades, como a Casa Família Roseta, entre outros, que exercem um brilhante trabalho aqui no estado de Rondônia. Viu, líder do governo? Esse projeto aqui é importante. Eu estive lá na CEAS com a primeira-dama e também estive, quando fui em Ariquemes, inclusive em Ariquemes, naquela vez que ele falou ao governador, sobre a questão do aeroporto, visitei a PAI. E eu vi que o senhor colocou uma emenda, não sei se foi para a PAI de Ariquemes. Mas, com essa destinação aqui, o governo, a CEAS, através do estado de Rondônia, vai poder ajudar as entidades que estão precisando no tempo do Covid. Até 35 mil para cada entidade sem fim lucrativo. As APAIs de todos os estados serão contempladas. A Família Roseta também será contemplada e muitas outras entidades. Então, a CEAS tem esse recurso para ser destinada às entidades sem fim lucrativo. E lá na PAI eu conheci aquela senhora, que é a presidente, que já foi vereadora, e nos pediu muito que nós aprovássemos essa lei aqui na Assembleia. Questão de ordem, presidente. Eu quero também, juntamente com o Jair, nosso vice-líder e nosso líder aí do Brasil, dizer que esse projeto é muito importante para as entidades sociais. Que muitas vezes o governo do estado não chega lá na área social. E a CEAS precisa de uma lei que ela possa repassar recurso. Como a questão também da Casa Roseta, que o deputado Jair falou. Nós temos três aqui em Porto Velho, a Candeias e Ouro Preto. Também as entidades de pastores das igrejas evangélicas, de pastores da igreja católica, que faz serviço social, que tira as pessoas nas ruas, que traz, assim, muito benefício ao estado. Então essa lei é de muita importância para o povo de Rondônia, para toda a sociedade. Presidente, eu quero dizer que a PAI faz um grande trabalho social. Inclusive nós aprovamos recentemente uma lei nossa aqui, dando isenção de água e luz para aqueles que têm algumas pessoas deficientes na família. Isso é de suma importância, nós temos que dar um incentivo. Ali eu acompanho esse trabalho da PAI de Ariquemes, de Jaru, de Buritis, de aqui de Porto Velho também já tive emenda. E também lá nos mesmos tipos da região, Jaru também eu tive lá. E também liberamos eles. Preciso muito dessa ajuda. Tomara que chegue o mais rápido possível, que ajude as APAIs do estado de Rondônia e as entidades que fazem um trabalho que o governo não consegue fazer. Então, com certeza, é muito importante esse projeto. Deputado Dian. Sr. Presidente, eu queria comentar esse projeto. Eu li rapidamente e vi na justificativa que fala sobre o período que nós estamos vivendo da pandemia. Eu acho que o governo do estado está acertando tomando essa decisão, independente do período que nós estamos vivendo da pandemia. É óbvio que nesse momento vem à tona a necessidade de ajudar muito mais. No entanto, essa prática de estreitar a parceria dessas entidades com o poder público é fundamental. Nós temos várias. Falaram aqui da PAI, falaram da Pestalozzi, das irmãs Marcelinas e várias outras organizações que fazem um brilhante trabalho. Não só na capital, como em várias outras cidades do nosso estado de Rondônia. Que às vezes, por falta de condições, não amplia o serviço. Que o mais difícil é hoje a gente ter pessoas voluntárias para fazer. E essas organizações conseguem captar, capitanear essas pessoas, captar mesmo essas pessoas que voluntariamente querem trabalhar. E o governo do estado vai estar ajudando com ampliação dessas organizações que tratam de pessoas com deficiência, tratam de pessoas usuárias de drogas, de toda natureza social. Então, parabéns ao executivo, através do governador Marcos Rocha, mas, sobretudo, a secretária de Ação Social, que tem feito um grande trabalho, a primeira-dama, que fez aí, encaminhou esse projeto para que a gente pudesse votar. Luana Rocha, a secretária Luana Rocha. Quem mais? Questão. Aqui, presidente. Deputado Alex Silva. Então, ressaltar realmente o que o deputado Jean falou e o próprio deputado Chiquinho, a família Roseta, que presta um bom serviço aí, e várias outras igrejas, tanto católicas como evangélicas, e outras instituições que prestam esse tipo de atendimento. Há pessoas vítimas aí de drogas, e não só nesse período agora de pandemia que a gente está vivendo, que a gente sabe que é fundamental, mas em todos os outros períodos que virão pela frente. Então, assim, é uma ação bem importante aí da SESI e essa ação do governo do Estado. Parabenizar, então. Aqui ele não estipula os valores, mas diz que vai ser através de chamamento público para aquelas entidades que prestam serviço social. Então, não tem valor. O valor aqui que ele estipula é conforme o serviço oferecido à população. O deputado Lazinho está satisfeito aí com as justificativas? Ok, presidente. Muito obrigado. Então, em votação, o parecer do deputado Adelino Falador. Deputado favorável, permaneça como se encontre, o contrário se manifeste. Aprovado. Em discussão, o projeto de lei. Não havendo quem queira discutir. Em votação, o projeto de lei 737-2020. Favorável, permaneça como se encontre, o contrário se manifeste. Aprovado. E vai a segunda discussão e votação. Próxima matéria, senhor presidente. Secretário. Projeto de lei 1404-2020. Outro deputado, Jânio Paixão. Cria o dia da Guarda Mirim do Ambro do Estado de Rondônia. Senhor presidente, questão de ordem é título de informação. Projeto de lei 652, já foi votado? Não. Não? Tá ok, então. Obrigado. Só foi votado. Foi votado o veto e esse projeto. Agora é o terceiro. Projeto de lei 404-2020. Falta o parecer da Comissão de Finanças. Solicita o deputado... Ezequiel Neiva procedeu parecer... O deputado Chiquinho Dematé. Isso. Vai proceder o parecer da Comissão de Finanças. Dematé é não. Dematé é outro. Projeto de lei 404-20. Que cria o dia de Guarda Mirim no âmbito do Estado de Rondônia. Projeto do deputado Jânio Paixão. Já tem um parecer favorável da Comissão de Orçamentos e Finanças. Somos de parecer favorável. Em discussão parecer... O deputado Chiquinho Dematé. Não haveria quem queira discussão... Discutir em votação parecer... O projeto de lei 404-2020. Discussão, presidente. Permaneça como se encontra. Os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão... O projeto de lei. Deputado Jânio Paixão. Presidente, na verdade é um pedido... De alguns guarda-mirins... E... Vimos aí com bons olhos... Criar esse dia... Porque nós temos aí... Pelo menos umas 30 guarda-mirins... Dentro do Estado de Rondônia. E por que não... Nós deputados estaduais... Auxiliarmos aí... Pós pandemia... No próximo ano... Talvez um grande encontro... A qual eles possam aí... Estar... Realmente tendo essas atividades... Eu fui guarda-mirim... Temos várias pessoas que... Se encaminharam... E tiveram um norte na vida... Através da guarda-mirim... Então parabenizo as pessoas... Que estão à frente... Desses projetos sociais... E agradeço aqui... A Assembleia de Ativismo... Nesse momento... Por estarmos aí... Dando esse aporte... Dando esse reconhecimento... A esses valorosos... A essa linha de frente também... Contra o crime organizado... Que é a prevenção... Através da guarda-mirim... Sr. Presidente... Deputado Jair Montes... Sr. Presidente... Eu quero... Parabenizar o deputado... Johnny Pachão... Eu estive na cidade de Jiparaná... Semana passada... Na companhia do governador Marcos Rocha... E do deputado Marcelo Cruz... Eu pude... Eu tive a oportunidade... E o privilégio de conhecer... Uma escola que foi militarizada... Naquele município... Graças ao esforço e ao trabalho... Do deputado Johnny Pachão... E não só foi isso... Ele colocou as emendas parlamentares... Para a compra de um ônibus... Equipamentos... De computação... Cadeiras... E também pintura da escola... Então está assim... Uma maravilha... E quando ele traz um projeto desse... Voltado ao guarda-mirim... Ele está trazendo um projeto... Voltado às crianças... Que terão a oportunidade... De ter dias melhores... Pelo menos terão disciplina... Então o senhor está de parabéns... Eu voto com muito orgulho... No projeto dessa... Dessa natureza... Dessa envergadura... E tenho certeza... Que lá na frente... Quando o senhor estiver na sua idade... Da idade do Lebrão... As pessoas que entraram nesse programa... Vou dizer assim... Muito obrigado... Que existiu na Assembleia Legislativa... Um deputado chamado... O senhor Johnny Pachão... Parabéns... Ficou no dia 30 de... Isso... 30 de julho... O dia do guarda-mirim... Questão de ordem, presidente... Deputado aí do Brasil... Quero aqui parabenizar... O deputado Johnny Pachão... Que desde quando assumiu... No dia 1º de fevereiro de 2019... O seu mandato... Vem trabalhando... Naquilo que foi a sua bandeira... Militarização de escola... Guardas-mirim... E tem dado toda atenção... Especial... A sua cidade de Paraná... Estimo... Que os diparanaenses... Os nossos amigos diparanaenses... Possam refletir em tudo isso... Que o senhor vem fazendo... Por aquele município... Mais um motivo... Para homenagear... As nossas crianças... Da guarda-mirim... Deputado Johnny Pachão... A guarda-mirim... Por si só... Já enobrece... Já deixa as crianças... Felizes... Um dia para eles... Para ser lembrado... Para ser refletido... E comemorado... Tenho certeza... Que as nossas crianças... Que fazem parte da guarda-mirim... Irão se sentir ainda mais prestigiadas... Parabéns pela propositura... É... Só completando, presidente... A fala do líder do governo... Só falta agora o PSL... Se encampar com o meu amigo Johnny Pachão... Aí fecha com chave de ouro... O guarda-mirim... Não havendo mais quem queira discutir... Em votação o projeto... Deputados favoráveis permaneçam como se encontram... Contrários se manifestem... Vai a segunda discussão... Aprovado... Vai a segunda discussão e votação... Próxima matéria, senhor secretário... Projeto de lei nº 516... De atoria do deputado Ezequiel Neva... Que dispõe sobre a suspensão... Do protesto... De títulos durante períodos... Da pandemia... E das outras providências... Já tem parecer... Então... Em discussão... Projeto de lei... 516... Barra 2020... Autor deputado Ezequiel Neva... Emenda... Dispõe sobre a suspensão... Dos protestos de títulos... Durante o período certo... E das outras providências... Não havendo quem queira discutir... Em votação... Projeto de lei... 516... Barra 2020... Deputados favoráveis permaneçam como se encontram... Contrários se manifestem... Aprovado... Vai a segunda discussão e votação... Próxima matéria, senhor secretário... Projeto de lei... 1572... Barra 2020... Autor e deputado Ezequiel... Dispõe sobre... Os cartórios... Divulgarem... Os casos... De gratuidade... Nos serviços notariais... Garantidos por lei... No âmbito do estado de Rondônia... Falta o parecer... Das comissões pertinentes... Solicito ao deputado... Adelino Folador... A emitir o parecer... Do projeto de lei... 572... Barra 2020... Projeto de lei... 572... 2020... De autoria... Deputado Eze... Brasil... Dispõe sobre... Os cartórios... Divulgarem... Os casos... De gratuidade... Nos serviços... Notoriais... Garantidos por lei... No âmbito do estado de Rondônia... Estamos de parecer favoráveis... Sr. Presidente... Pelas comissões pertinentes... Em discussão... O parecer do deputado Adelino Folador... Não havendo quem queira discutir... Em votação... O parecer... Favoráveis... Permaneçam como se encontram... O contrário... Se manifestem... Aprovado... E vai a segunda discussão... E votação... Próxima matéria... Sr. Secretário... Projeto de lei... Do 1775... 2020... De autoria... Deputado Alex Silva... Institui a política estadual... De reeducação... De homens... Autores de violência domésticas... E familiar... Contra a mulher... Falta o parecer... A constituição de justiça... E da criança... E defesa dos direitos... Da criança e do adolescente... Solicito o deputado Adelino Folador... A mentir o parecer... Pelas comissões pertinentes... Projeto de lei... 775... 2020... De autoria... Deputado Alex Silva... Institui... A política estadual... De... Reeducação... De homens... Autores... Autores... De violência... Doméstica... Familiar... E da outra... Desprovidência... E contra a mulher... Somos de parecer... Favorável... Pela comissão... Pertinente... Sr. Presidente... Em discussão... Parecer... Do deputado Adelino Folador... Não havendo quem queira discutir... Em votação... Parecer... Deputados favoráveis... Permaneçam como se encontram... Contrários... Se manifestem... Aprovado... Parecer... Em discussão... Projeto de lei... Do deputado Alex Silva... Não havendo quem queira discutir... Em votação... Projeto de lei... Deputados favoráveis... Permaneçam como se encontram... Contrários... Se manifestem... Aprovado... E vai a segunda discussão... Em votação... Próxima matéria... Sr. Secretário... Projeto de Lei 785 do Bairro do Bivinho, de autoridade do deputado Alex Silva Dispõe sobre a garantia da prestação de assistência religiosa De todas as denominações durante o período de epidemia ou pandemia Na rede de saúde no âmbito do estado de Rondônia, na forma que se menciona Falta o parecer das comissões pertinentes Solicito o senhor deputado Adelino Falador a emitir o parecer Do deputado Alex Silva Projeto de Lei 785-2020, de autoridade do deputado Alex Silva Dispõe sobre a garantia da prestação de assistência religiosa A todas as denominações durante o período de epidemia Ou pandemia na rede de saúde no âmbito do estado de Rondônia e de outros De forma que se menciona Precisamos parecer favorável, senhor presidente, pelas condições pertinentes Em discussão parecer do deputado Adelino Falador Não havendo quem queira discutir Em votação parecer Deputados favoráveis permaneçam como se encontre O contrário se manifeste Aprovado Em discussão o projeto de lei do deputado 785-2020, do deputado Alex Silva Não havendo quem queira discutir Em votação o projeto de lei 785-2020 Deputados favoráveis permaneçam como se encontre O contrário se manifeste Aprovado e vai a segunda discussão em votação Próxima matéria, senhor secretário Projeto de número 788-2020 Autoria do Poder Executivo Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial Por excesso de arrecadação até o valor de 153 mil E criação em favor da unidade orçamentária Fundo Estadual de Assistência Social FES Falta o parecer das comissões pertinentes Solicita o senhor deputado Adelino Falador Emitir o parecer do projeto de lei 788-2020 Projeto de lei 788-2020 Mensagem 176 Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial Por excesso de arrecadação até o valor de 153 milhões 153 mil reais A criação Ação em favor da unidade orçamentária Fundo Estadual de Assistência Social FES Estamos de parecer favorável, senhor presidente Pelas comissões pertinentes Em discussão o parecer do deputado Adelino Falador Não havendo quem queira discutir Em votação o parecer Deputados favoráveis permanecem como se encontram O contrário se manifesta Aprovado o parecer Em discussão o projeto Não havendo quem queira discutir Em votação o projeto de lei 788-2020 Mensagem 176 Deputados favoráveis permanecem como se encontram O contrário se manifesta Aprovado e vai a segunda discussão em votação Próxima matéria, senhor secretário Projeto de lei 1652-2020 De autoridade do Poder Executivo Autoriza o Poder Executivo Abre crédito adicional suplementar Por excesso de arrecadação Até o valor de 5 milhões 92 mil 800 reais Em favor da unidade orçamentária Entidade autárquica De Assistência Técnica e Extensão Rural Do Estado de Rondônia Emater Falta o parecer das comissões pertinentes Esse é um projeto que o deputado Chiquinho Da Emater já vem lutando aí Para que possa ser Aportado esse recurso A Emater Então vamos pedir ao deputado Chiquinho Da Emater Que é um lutador Pela empresa Emater Então Para dar o parecer O projeto de lei 652-2020 Projeto de lei 652-2020 Do Poder Executivo Do Poder Executivo Mensais 127 Autoriza o Poder Executivo Abre um crédito adicional Suplementar Por excesso de arrecadação Até o valor De 5 mil 5 milhões 092 mil 800 Em favor Em favor da Ontária Cementária Entidade Autárquia Da Assistência Técnica e Extensão Rural Do Estado de Rondônia Emater Esse é um recurso Importante Que esse recurso Senhores deputados Esse recurso É um recurso Da Lava Jato Que foi Um trabalho feito Pelo deputado Zé Silva Da Emater De Minas Gerais Para todas Emater do Brasil Deputado Lebrão Todas Emater do Brasil Receberam Esse recurso Foi um trabalho Muito forte Do meu colega Deputado Federal Zé Silva Lá de Minas Gerais E Rondônia Recebeu esse volume De recurso De 5 milhões Para Emater Aonde irão comprar Deputado Forador Eu sei que foi também Um grande lutador Por isso É Por esse projeto também É Para comprar mudas De café Muda De cacau É Vão ser compradas Muda de café Para o estado inteiro Para todos os sete regionais Do estado inteiro Essa Foi a palavra Do nosso presidente Luciano Brandão E com certeza Ele vai cumprir isso Aqui com esta casa Aonde todos Aonde todos O município Com quase todos Aqueles que tem Uma identidade Com café Irão receber Muda de café Então Eu sou de parecer Favorável Da importância Que esse recurso Para Emater Boa parte dele Vai para a manutenção Da nossa empresa No pagamento De luz De água De telefone Enfim Para a manutenção Da nossa empresa E o restante Vai para a aquisição De muda de café E de cacau Para beneficiar O produtor rural Do estado de Rondônia Somos de parecer Favorável Pelas comissões pertinentes Em discussão Parecer Deputado Chiquinho Da Maté Não havendo Quem queira Discutir Em votação Parecer Do projeto De lei 652 Barra 2020 Deputado Favorável Permaneça Como se encontre O contrário Se manifestem Aprovado Parecer Em discussão Projeto De lei 652 Barra 2020 Deputado Adelino Falador Quero parabenizar O governo federal Através do deputado Que foi citado aqui Mas o governo federal Através do Ministério da Agricultura Que priorizou Esse recurso Para Para Todas as matérias Do Brasil Então foi muito importante Hoje nós temos A melhor ministra Do Brasil Que já teve Ministra da Agricultura Fazendo um grande trabalho Então parabenizar E também Para Ematério Tomara que Chegue essas mudas Na época certa Compre agora Deputado Lebrão Tem que Produzir essas mudas Agora E citar Para entregar Até dezembro Máximo janeiro Para poder Esse fogo plantar Então parabenizar O projeto Muito importante E nós pedimos Colocar na pauta Na reunião passada Não foi possível Mas hoje está sendo votado E para nós é um prazer Deputado Acácio Presidente Eu também quero aqui Parabenizar O Luciano Da Imaté Que essa semana Ele esteve entregando As caminhonetes Para Teobroma Fiz uma indicação E ele atendendo O nosso pedido Fizemos a indicação De uma caminhonete Para o município De Teobroma E ele Na sexta-feira Ele entregou Lá em Giparaná Não pude estar presente Porque eu tinha uma agenda Aqui em Porto Velho Eu não fui Mas aqui Em nome da Imaté De Teobroma Estão todos agradecidos Ao governo do estado E Luciano Da Imaté Muito obrigado Luciano E parabéns Pelo projeto aí Sr. Presidente Ainda para discutir Sr. Presidente Eu quero aqui Fazer um elogio E ao mesmo tempo Agradecer a Deus Pelo estado de Rondônia O estado de Rondônia Nessa pandemia É um estado impressionante E nós temos que ter Toda a atenção do mundo Quando vamos voltar As matérias Relacionada A SEAGRE A EMATÉ E o IDARON Essas secretarias Hoje Elas são responsáveis Pelos valores Que o estado de Rondônia Está arrecadando Dessa pandemia Louca O setor produtivo Do estado de Rondônia É uma benção Então assim Parabéns aos deputados Em trazer para cá Essas matérias E nós temos que ter Muita atenção e cuidado E votar com celeridade mesmo Para que essas secretarias Continuem fortes Porque assim O estado continua arrecadando E nós teremos investimentos Salário de servidor Sendo pago E muitas outras coisas Então parabéns A cada deputada aqui Pela falador que falou A Cássia O Lebrão que vai falar É muito importante Essas três secretarias Hoje Estão segurando o estado de Rondônia Deputado Lebrão Depois Depois do deputado Lebrão É Joe primeiro Respeitando o estatuto Tudo idoso Não é presidente Eu quero aqui Primeiramente Parabenizar o deputado Federal Zé Silva Que viabilizou Junto ao governo federal Para que a gente Pudesse pegar uma fatia Dos recursos Que foram obtidos Através da Lava Jato E colocado E a disposição Das EMATER A nível de Brasil Muito importante A gente tem que deixar Registrado Os nossos agradecimentos Parabenizar Imensamente O corpo técnico Administrativo Da EMATER Rondônia Sobre a presidência Do Luciano E todos aqueles Que fazem parte Dessa administração E dizer que o agronegócio É quem carrega Esse país Nas costas Principalmente Nesse momento difícil Que nós passamos Com essa pandemia Que lamentavelmente Afeta A população mundial Felizmente Felizmente Nós temos A agricultura Muito forte A nível de Brasil E a nossa Agricultura Do estado De Rondônia Vem movendo Fortemente A economia Do nosso estado Então com mais Esse recurso Nós teremos A oportunidade De ampliar Aqui a nossa Produção agrícola Através Da assistência social Que é fornecida Pela EMATER Que recebeu Administração muito boa Pelo hoje Deputado Chiquinho E agora também Esse trabalho Que é feito Com maestria Através Do nosso presidente Luciano Parabéns Deputado Jean de Oliveira Deputado Jean Senhor presidente Eu só queria Rapidamente Concordar Com tudo Que foi dito Aqui Da importância Do agronegócio Num momento Como esse Que a gente Está vivendo Da pandemia É o agronegócio Está segurando Não é só Rondônia Não É o Brasil inteiro E é de suma importância A única coisa Que de fato Que me preocupa Eu estou procurando Aqui e não estou achando É só uma coisa Nesse projeto Que Esse recurso Visa aqui Priorizar os municípios De Porto Velho Nova Mamoré Machadinho do Oeste Ariquemes Chupingué Buritis Jaruj Paraná São Francisco São Francisco Guaporé e Cacual São municípios Muito importantes Aqui alega A justificativa De que são municípios Os quais Tem um índice De desmatamento Muito maior E que aqui Nós estamos lidando Com um recurso Que visa Aquisição De mudas De cacau Café E outras mais Plantas Que irão Produzir Eu só acho Que o governo Do estado O O presidente Da Ematé Não o governo Do estado Até porque O governo Do estado Tem feito um trabalho Para poder fazer isso Se fortalecer Mas a Ematé Tinha que tentar Fazer isso Não somente Nesses municípios Tinha que fazer isso Em todos Mas ele já garantiu Que vai ser Atendido Todos Sim Mas quando você Coloca aqui Priorizar esses Nos deixa preocupado Porque a distribuição Dessas mudas Desse trabalho É que nos preocupa Discutir isso aqui Se é importante Ou não Não cabe a nós Aqui Porque nós sabemos Que é importante Mas a forma Como vai ser distribuída Que é algo Que nós temos Que ficar atentos Então eu digo Que isso aqui É muito importante A votação Desse projeto No entanto Observar a forma Que irá ser distribuído É tão importante Quanto votar Esse projeto aqui De ordem Presidente O deputado Jean tem sua razão Porque ali não estava Mas como o projeto Tem uma questão Ambiental E esses municípios Que estão aí São os mais Desmatados Precisava ser colocado Nisso Para poder A liberação Da pressão de contas Junto ao Ministério Da Agricultura Mas ficou combinado Entre o presidente Da EMATER Será atendido Todas as regiões Do estado de Rondônia O município de Candês Deberia estar aqui Sim, vai entrar sim O Aliaramirim Deveria estar aí Também Não, mas é É a questão De preservação Tá Tinha que colocar Possível Ele vai contemplar Todos É claro Dando prioridade Para esse Mas também Vai atender Os outros municípios Que são poucas mudas E que também Não é tantas mudas É um milhão Só de muda Não tem muita coisa Não havendo mais Quem queira discutir Em votação O projeto de lei 652 Barra 2020 Deputados favoráveis Permaneçam como se encontra O contrário Se manifesta Aprovada E vai a segunda discussão Em votação Próxima matéria O que é o senhor presidente O senhor secretário Senhor presidente Requerimento Dispensa de intertício Intertício E outro Deputado Ezequiel Neiva Que requer a mesa Nos termos Do parágrafo único Do artigo 199 Do regimento interno Seja dispensado O intertício regimental Para apreciar Em segunda discussão E votação Os projetos De lei Números 572 775 516 404 737 652 788 E 785 Barra 2020 Em discussão Os requerimentos Da dispensa De intertício Do deputado Ezequiel Neiva Não havendo Quem queira discutir Em votação Deputados favoráveis Permaneçam como se encontra Contrários Se manifestem Aprovado Próxima matéria Vai expediente Próxima matéria Senhor secretário Não há mais matéria Senhor presidente Encerrada a ordem do dia Nada mais havendo a tratar Invocando a proteção de Deus E antes de encerrar A presente sessão Convoco sessão extraordinária Para em seguida Apreciarmos as matérias Constantes na pauta Desta sessão Está encerrada a sessão Solicito os senhores deputados Registrarem a presença Da próxima sessão Deputada Rosângela Está presente Presente Registra a minha presença Presidente Ok Deputado Lazinho Da Fetagro Presente Ok Sobre a proteção de Deus Em nome do povo rondoniense Declara aberta A 38ª sessão Extraordinária Da 2ª sessão Legislativa Ordinária Da 10ª Legislatura Da Assembleia Legislativa Do Estado de Rondônia Solicita o senhor secretário Proceder a leitura Da ata da sessão Extraordinária Anterior Senhor presidente Preste dispensa Da leitura Da ata da sessão Anterior Está dispensada A leitura Da ata da sessão Anterior E determina Sua publicação No diário Da Assembleia Legislativa Passemos a ordem Do dia Solicita o senhor secretário Proceder a leitura Das matérias A serem apreciadas Jean Cadê o Marcelo Cruz Alex Silva Alex Redano Já Projeto de lei 2737 Parque 2020 De autoridade Por executivo Dispõe sobre a Destinação De contribuições A serviços sociais Autônomos Organizações sociais Organizações sociais De interesses públicos Organizações sociais Da sociedade civil E fundações privadas Em segunda discussão Em votação Projeto de lei 737 Barra 2020 Discussão Não havendo quem queira Discutir em votação Deputados favoráveis Permaneçam Como se encontre O contrário Se manifestem Aprovado E vai expediente Próxima matéria Sra. Secretária Projeto de lei D. 404 D. Deputado D. Paixão Cria o dia Da guarda menina No âmbito Estado de Rondônia Em segunda discussão Em votação Projeto de lei 404 Barra 2020 Deputado D. Paixão Em discussão Não havendo quem queira Discutir em votação Deputados favoráveis Permaneçam Como se encontre O contrário Se manifestem Aprovado E vai expediente Próxima matéria Sra. Secretária Projeto de lei 516 Barra 2020 Deputado D. Zequiel Neve Dispõe sobre a Suspensão Do protesto De títulos Durante o período Certo E da outras Providências Durante o período Da pandemia Em discussão Projeto de lei 516 Barra 2020 Deputado Ezequiel Neve Não havendo quem queira Discutir Em votação Deputados favoráveis Permaneçam Como se encontre O contrário Se manifeste Aprovado E vai expediente Próxima matéria Sra. Secretária Projeto de lei 572 2020 Autor Deputado Eira Brasil Dispõe sobre Os cartórios Divulgarem Os casos De gratuidade Dos serviços Natoriais Garantidos Por lei Do âmbito Estado De Rondônia Em segunda Discussão Em votação Projeto de lei 572 Barra 2020 Deputado Eira Brasil Em discussão Não havendo quem queira Discutir Em votação Deputado Favorável Permaneçam Como se encontre O contrário Se manifeste Aprovado E vai expediente Próxima matéria Sra. Secretária Projeto de lei 775 Barra 2020 De atoria Deputado Alex Silva Institui A política Estadual De reeducação De homens Autores De violência Doméstica E familiar Contra Mulher Em segunda Discussão E votação Projeto de lei 775 Barra 2020 Deputado Alex Silva Em discussão Não havendo quem queira Discutir Em votação Deputados Favoráveis Permaneçam Como se encontram O contrário Se manifeste Aprovado E vai expediente Próxima matéria Sra. Secretária Projeto de lei 785 Barra 2020 Deputado Alex Silva Dispõe sobre a garantia Da prestação De assistência Religiosa De todas As denominações Durante o período De epidemia E pandemia Na rede De saúde No âmbito Do estado De Rondônia Na forma Que se menciona Em segunda Discussão Em votação Projeto de lei 785 Barra 2020 Deputado Alex Silva Em discussão Não havendo quem Queira discutir Em votação Deputados Favoráveis Permaneçam Como se encontram O contrário Se manifeste Aprovado E vai expediente Próxima matéria Sra. Secretária Projeto de lei 788 Barra 2020 De autoria Do poder executivo Autoriza o poder executivo A criar crédito Adicional especial Por excesso De arrecadação Até o valor De 153 mil Criação em favor Da unidade Orçamentária Fundo estadual De assistência social Fez Fez Em Em Segunda Discussão Em votação Projeto de lei 788 Barra 2020 Poder executivo Mensagem 176 Em discussão Não havendo quem Queira discutir Em votação Deputado Sobrado Permaneça Como se encontram O contrário Se manifesta Aprovado E vai expediente Próxima matéria Seja secretário Projeto de lei Nº 652 De autoria Do poder executivo Autoriza o poder executivo A recrédito Adicional Suplementar Por excesso De arrecadação Até o valor De 5 milhões 92 mil 800 reais Em favor Da unidade Orçamentária Entidade Autárquica De assistência Técnica Extensão Rural Do estado De Rondônia Em Maté Em Segunda Discussão Em votação Projeto de lei 652 Barra 2020 Em discussão Não havendo quem Queira discutir Em votação Deputados favoráveis Que permaneçam Como se encontram Contrários Se manifestem Aprovado E vai expediente Próxima matéria Seja secretário Não há mais matéria Seja deliberada Sr. Presidente Encerrada a ordem do dia Nada mais havendo a tratar Invocando a proteção de Deus E antes de encerrar A presente sessão Convoca o sessão ordinária Para o dia 26 de 8 de 2020 No horário regimental Está encerrada a sessão E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri